Mesmo com o coração meio abalado, eu estou aqui para te mostrar e te pedir para você abraçar o canal Vida na Roça e Cultura. Vamos lá ver a boiada e a feira de Itabira, Pernambuco. Chega na bola. Fala pessoal aí que segue o canal Vida na Roça e Cultura. Hoje aqui mais uma vez fazendo um pequeno vídeo para vocês o gado vai estar disponível. Esse é o gado que está disponível aqui hoje no desembarco. Gado muito bom. Vida a você que vem, conhecei, prestigiar a nossa beira e ver o que há de melhor. Hoje tem muito gado bom. Hoje tem gado de primeira aqui no desembarco e o bicho é bravo. Mostrando para vocês aqui para vocês verem e poder acompanhar e ver o gado que está disponível aqui. Essa é uma das maiores feiras de gado da região. Itabira, Pernambuco. Ao ouvir de você. Se não conhecer, vem conhecer. Aqui, passada. Amiga, admirador dos animais. Se você não foi no canal Admirador dos Animais, passa por lá e se inscreve. Deixa o like e compartilha com o trabalho do amigo aí. Cava topada aí é uma figura. Trabalho muito bom aí. Pega nos animais aí, resgatando. Passa por lá. Conheceu o trabalho do amigo. Show de bola o trabalho do amigo aí. Passa por lá. Confera o trabalho do amigo. Show de bola. Esse é um pequeno vídeo aqui só para mostrar para vocês. O gado está disponível. Fazendo esse pequeno vídeo aqui por cima. Vou mostrar para vocês para você poder acompanhar através do canal Vida na Roça e Cultura. Esse é um pequeno vídeo. Estou fazendo para mostrar para vocês o gado que está disponível aqui no desembarque da Feira de Gado Itabira. Muito gado melhor bom, olha. Os caminhões que estão acabando de chegar aí, trazendo muito gado bom. Estou regiando para vocês. Já convido a você que está inscrito. Se inscreva, deixa o like e compartilha. Convida mais um amigo que está inscrito no nosso canal. Convido você também a conhecer o canal Entre o Sítio e a Cidade com o Gil Santo. Passa por lá e confere. Lembrando, pessoal, que em breve eu vou estar aí fazendo um vídeo aí exclusivo de agradecimento ao primeiro carro. Quando eu chegar e bater o primeiro carro, eu estou fazendo aí um vídeo com exclusividade de agradecimento aí para vocês. Esse é um pequeno vídeo. Canal Vida na Roça e Cultura. Vou finalizar com as imagens aqui para vocês verem o gado que está disponível aqui. O que é isso? Tchau, tchau.